O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, assistindo o canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing desse monstro, um novo monitor que a Cooler Master tá lançando aqui no Brasil, o Cooler Master. GM34CW, enviado pela Terabyte para teste, eu tô com um projeto com a Terabyte e com a Cooler Master, onde eu vou estar montando um super computador, super Baltar Station, todo com peças da Cooler Master. Só vai ter uma única marca e vai ser a Cooler Master, eu acredito que vai ser bem bacana. Então, nos próximos dias eu vou estar mostrando para vocês o unboxing das peças que já chegaram. Já chegou praticamente todas as peças, eu tô bolando direitinho como vai ser o projeto, e a gente vai estar conversando sobre esses produtos que foram enviados aqui para o canal. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada rápida nesse monitor. Não é um review, vai ser um unboxing, a gente vai fazer um testezinho ali só para ter as primeiras impressões. que é um monitorzaço, né? Ultra Wild, 34 polegadas, com olhinho do tubarão martelo, curvatura de 1500R, 144 Hz, resolução 3440 por 1440. É uma resolução difícil de você encontrar num monitor de 34 polegadas aqui no Brasil. O monitor tem HDR400, tem tudo que a gente quer num grande monitor. Então, se inscreve no canal, peço que você se inscreva aqui no canal para você acompanhar essa saga. Se você tiver alguma dúvida sobre algum desses produtos que eu vou mostrar aqui, me segue lá no Instagram, me manda mensagem privada que eu vou ter o prazer de te responder. E dá uma olhada nos outros patrocinadores do canal, a GVG Mall, e também o app OneFood, para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Se inscreva no canal e se segue lá na Twitch para comprar as lives do canal, arroba loucobaltar, e vamos lá dar uma olhada nesse monstrengo da Cooler Master. Então a gente tem aqui o pé, que é um pezão de... de metalzão mesmo, que também é bem pesadona mesmo, de ferro, bem legal. Aqui a gente vê os cabos do monitor. E vamos dar uma olhada aqui. Então a gente tem aqui, só para vocês darem uma olhada, o monitor de 28 polegadas, que é o monitor que eu uso hoje, e o monitor... de 34 polegadas. É realmente muito doido. É muita diferença de tamanho, cara. Bom, a gente vai estar comparando isso melhor depois. Vamos montar a base dele aqui e ligar esse monitor. Então essa parte aqui na traseira dele, você vai ter que... Ele vem assim, né? Você vai ter que apertar isso aqui, soltar essa partezinha, e aí você vai ter que prender no seu pé aqui, com uma chave Philips. Então tá aí para vocês terem uma noção de tamanho de ambos os monitores. É lógico que o monitor 28 polegadas e 4K... Esse papel de parede aqui é um papel de parede 4K, então a resolução é um pouco diferente. E também você nota aqui que o espaço na tela, também do 4K, é um pouco maior. Mas vamos dar uma olhada aqui, como é que fica, por exemplo, um jogo. Como talvez o Pro Evolution Soccer. Eu vou exibir só nesse monitor aqui, só para a gente ter uma olhada, só para a gente dar uma olhada rapidinho. Como é que é jogar num monitor ultrawide. Vamos lá. Então o PES, ele fica com barra preta... Nos menus, a gente sabe disso, nos replays também. Mas vamos ver como é que ele fica na gameplay, né? Porque é um diferencial você jogar realmente com... Com... Um monitor ultrawide. Vamos lá. Caraca, amor. Tô doido, mané. Meu Deus, o que que é isso, cara? Caraca, o jogo tá rodando a 60 quadros, né? Porque o PES tá travado lá em 60. Cara, o que que é isso, maluco? É bonito demais. É bonito demais. Você não precisa nem se preocupar com aquela doideira de câmera, né? Que eu ficava me preocupando. Não precisa se preocupar com a câmera, porque você consegue enxergar o campo inteiro, cara. Você vê a torcida inteira. Agora, uma coisa que é realmente difícil de acostumar... É o monitor ultrawide. É o tamanho dele em cima, né? O monitor ultrawide eu sempre preferi que fosse, sei lá, 38 polegadas ou 35 polegadas. Que tivesse um pouquinho mais de altura, né? Porque eu gosto. Mas, cara, é absurdo. Isso aqui também é costume, né? Você vai acostumar com isso, acredito eu. Cara, é uma parada... É... Absurda, assim, de maneira. Realmente é... É bem maneiro. Bem maneiro. E esse som que vocês estão ouvindo é do próprio monitor, tá? Vamos botar só mais um jogo aqui. Que eu tenho instalado. Eu vou botar só mais um jogo aqui que eu tenho instalado. Pra gente... Ver como é que fica, né? Bom, então vamos lá. Tô aqui no Red Dead. Eu vou... Acertar a resolução aqui. Pra 3440. Tá em 1080p. Vamos lá. 3440. Por 1440. Nas mesmas configurações que eu jogava. O jogo em 2560 por 1440. Provavelmente eu não vou conseguir atingir os 60 quadros aqui. Ver ali que já ficou tudo bem mais nítido, né? É... E, ó... Vou botar o MSI ali. 49 quadros, né? O peso... Tá com o OBS ligado. O peso é realmente maior. Agora, é doideira, né? Porque você tem realmente um campo de visão... Muito grande, né, cara? É doideira, assim, acostumar. Doideira acostumar. Mas... É bem maneiro. É bem maneiro, né? E o monitor parece ter realmente uma qualidade muito boa. Não testei o HDR ainda. Vou testar. Mas é muito... É muito doido, né? Esse olhão de tubarão-martelo. Ainda me incomoda um pouco o tamanho da tela, né? É... Não sei. É questão de costume, né? Acostumado com a tela comum. Agora, a curvatura também não atrapalha. A curvatura serve para te trazer um pouquinho mais de imersão. Com o monitor, você vai ficar de frente para ele mesmo. Bom, é isso aí. Esse aqui foram os jogos. Nesse monitor 34 polegadas. Ultra wild, né? Ultra selvagem. Então, pessoal. Esse aí foi o unboxing do monitor 34 polegadas da Cooler Master. O Cooler Master 34 CW. Esse monitor já está à venda na Terabyte Shop. Eu vou deixar o link para vocês aí na descrição. A princípio, parece ser bem legal. Eu vou fazer um review mais detalhado desse monitor. Se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, me siga lá no Instagram. Me manda uma mensagem direta que eu vou ter o prazer de te responder. Fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai estar abrindo, fazendo unboxing dos outros produtos enviados pela Terabyte e também pela Cooler Master aqui para o canal para o nosso super projeto. Um grande abraço a todos e até a próxima.